...infantil são zika, são doenças congênitas, então a saúde vem evoluindo e ela é muito dinâmica e com isso vão acontecendo as mudanças. Eu lembro quando eu comecei a trabalhar em atenção básica, se falavam muito em combater a gravidez na adolescência. Aí chega uma, certa vez para fazer pré-natal comigo, uma menina de 16 anos. Aí eu, mas minha filha, por que é que você engravidou tão jovem? Aqui na Unidade de Saúde a gente tem os métodos contraceptivos, eu sempre faço as palestras, já venho tentando há um ano. Já venho tentando há um ano. Então foi quando o Ministério percebeu que método contraceptivo não adiantava exclusivamente para combater na gravidez na adolescência. Porque era uma questão muito maior, era uma questão social, era uma questão de pessoas sem perspectiva, que aí o que tinham para a vida era o casamento e gerar os filhos. Então hoje começou-se a trabalhar de uma forma diferente e de uma forma integrada. E por isso é interessante a participação, a conferência municipal é saúde. Mas saúde não é a Secretaria de Saúde. Saúde são todas as secretarias reunidas para trabalhar junto. Saúde é a gente poder trabalhar junto nas escolas, educando. é a gente poder ligar para o secretário de obras e infraestrutura e falar de um esgoto, de uma coleta de lixo. É trabalhar a dengue, articulando todas as secretarias. Então essa visão de saúde, ela é muito dinâmica. Hoje em dia a gente não tem tantas doenças infectoparasitárias, mas a gente tem uma gama enorme da população com hipertensão e diabetes. E com doenças crônicas que não se tem cura, não se tem acompanhamento. E como fazer para evitar tudo isso, já que remédio não cura essa doença? Já que cirurgia sozinha não cura essa doença? Então uma mudança em todos os paradigmas de vida. E essa primeira mudança começa em cada um de nós. Certo? A gente enfatiza muito essa questão de fazer junto, dos seus que queremos juntos, porque por mais que a gente verifique pressão, que a gente forneça remédio e atenção básica, que mais como remédio, se a pessoa não tiver a mudança no estilo de vida e ela não fizer, não for o protagonista da sua saúde, não adianta. Gostaria muito que mais pessoas da população estivessem aqui, porque trabalhar a saúde não é ir para uma rede social, para um Facebook e falar mal do que você não entende. Trabalhar a saúde é estar aqui nesse momento, quando você começa a propor o que é que de fato você quer para o seu município. É se dar ao trabalho de sair de sua casa, do seu conforto e vir trabalhar. Porque pegar um computador e falar rapidinho na rede social, falar até do que desconhece é fácil. Difícil é se botar protagonista. E muito obrigada porque é isso que vocês estão fazendo aqui, sendo protagonistas da saúde do seu município. Dessa saúde tão importante e de tantas coisas que eu posso imaginar o que você precisa. Mas só quem sabe de fato o que precisa é cada um. Então, por isso, esse espaço aberto para se ouvir, para se falar e para se construir. Certo que nossa representação hoje aqui seja para isso, para uma construção. Certo? Vamos construir o que nós mesmos vamos nos fiscalizar durante esses anos, essas gestões. Hoje nós temos o grande desafio de trazer propostas para a elaboração do plano plurianual que vai reger o município de Cumaru, certo? Do ano de 2018 a 2022. É isso, vento 21. De 2018 a 2021. Veja que responsabilidade. Hoje a gente alenca propostas para se trabalhar os próximos quatro anos que perpassam a gestão da Prefeita Mariana. Mas que o povo de Cumaru, certo, vai continuar aqui. Nós vamos continuar aqui. Sendo essa ou não a gestão. Então, é para isso que nós estamos reunidos. Certo? Para reclamar no lugar certo. Para trabalhar no lugar certo. E para ter cada um como co-gestor deste evento e desta participação. Obrigada. Presidente, eu gostaria de saudar, em nome da Secretária de Saúde, Kelly Pessoa, a todos os delegados e delegadas e convidados a participar da terceira Conferência Municipal de Saúde. Saudar a nossa ilustríssima prefeita, Mariana Medeiros. Saudar os secretários aqui presentes, na pessoa de Marisélia Dineco, secretária de Governo. Carlos André, secretária de Infraestrutura. E Elizabeth Monteiro, secretária de Assistência Social. Saudar o diretor da Gilda, nosso amigo Albentes Matias. Saudar as coordenações aqui presentes. A Natiane Nogueira, diretora aqui do Centro de Convêncio de Idosos. A nossa amiga Laura, coordenadora das Mulheres, nosso município. Saudar o nosso técnico, o amigo Rodrigo. Saudar aqui o representante da segunda, GERES, da Secretaria de Saúde, na pessoa de Renan Freitas. Saudar a nossa fisioterapeuta da Mãe Coruja. Saudar a nossa amiga Isabel Moura. Saudar também, tem mais alguém que eu esqueci? O amigo palestrante, que irá dar sua contribuição. Humberto, aqui na terceira conferência. Saudar a presidenta, não é? O presidente da Associação dos Agentes Comunitários de Saúde, a nossa amiga Elaise Tatiane. E saudar toda a equipe que compõe hoje a Secretaria de Saúde do nosso município. Dizer da alegria e satisfação de estarmos mais uma vez reunidos e reunidas para a realização da nossa terceira conferência. E estava prestando atenção, atento às palavras da nossa secretária. E venho só externar realmente o meu sentimento de que a temática que vai ser utilizada, debatida e construída, realmente é de suma importância para o momento que vivenciamos em nosso país. Nós sabemos que estamos enfrentando uma crise política, uma crise econômica e trazendo para o nosso Nordeste uma crise hídrica. E, infelizmente, nós no dia a dia nos deparamos com situações que chamam, convoca, não só o poder público, mas toda a população para participar dessa discussão, desse debate. Precisamos ser realmente protagonistas, não só na relação que se dá com a saúde, mas em todas as áreas, em todas as políticas públicas do nosso município, do nosso estado e do nosso país. E as conferências são momentos, são momentos determinantes para que nós possamos realmente, de fato, construirmos o SUS que nós entendemos que será o ideal para todos nós. Sabemos que o SUS é considerado um dos maiores planos de gestão pública do mundo. Nós sabemos que evoluímos bastante, mas sabemos que é preciso avançar e fortalecer alguns programas e ações que entendemos que irá trazer a garantia dos usuários e das usuárias ao Sistema Único de Saúde. Então, também é um momento muito importante, como disse a secretária Kelly, iremos discutir, iremos construir as nossas diretrizes, os nossos planos, elegando as nossas necessidades, de acordo com a realidade local do nosso município, para traçarmos o nosso plano plurianual, que irá nortear a política de saúde de 2018 a 2021. Infelizmente, com toda a informática, com toda a evolução, com toda a tecnologia, vem alguma coisa, devassa a população, acaba e a gente tem que começar tudo de novo. Então, a gente, como se disse, a saúde não para, como os outros órgãos também não param, e a gente não pode trabalhar sozinho. Por isso, tem que ser um conjunto, saúde, educação, ação, porque não se trabalha nada na vida sozinho, solitário. E que essa conferência nos dê a oportunidade de construirmos, está sendo dado à população, a todos que fazem todas as secretarias, para juntos fazermos o futuro. E assim, a gente vai transformando a vida das pessoas. A vocês, meu nosso, muito obrigada. Sabemos que também não é fácil passar todo um dia, todo mundo tem seus compromissos, mas a gente agradece de coração a ajuda de cada um de vocês, o esforço de estar aqui também presente. e a gente tem a certeza que com o Maru vai crescer e vai mudar, se Deus quiser. Nossa, muito obrigada. Saúde, que será o eixo 3, o eixo Saúde, Mulher e Rede Segunda, Regulação e Gestão Participativa. Todos esses eixos serão representados por cores. serão as cores vermelhas, azul e verde. Tá bom? Então, o eixo 1. Certo, o eixo 1 será o verde. Nos caixas de vocês, está atrás, tem o x de verde. O eixo 2 tem o x de cor azul. E o eixo 3, o x de cozinha vermelha, atrás do crachá de vocês. Tá bom? Então, nesse momento, quero convidar aos microfones a secretária municipal de saúde, que é a pessoa que irá apresentar toda a sua equipe para todo o pessoal presente na terceira conferência municipal de saúde. Gente, fica difícil dividir as funções dentro da secretaria, porque todo mundo acaba se ajudando em tudo. Certo? Então, cada um... mas existe a pessoa responsável por aquela determinada função dentro da secretaria. Saiba que qualquer um da secretaria é capaz de responder pelo serviço de todos os demais. Essa divisão é só porque, na hora de cobrar, aí é mais fácil você saber, não vou me dirigir a fulano. Então, eu queria começar com o João Marcos. Certo? João Marcos fica responsável pela vigilância epidemiológica. Né? Ah, desculpe, gente. Pela vigilância sanitária e ambiental. E pela regulação. Com ele, trabalha Inês, que também fica responsável pela regulação e pela coisa mais difícil que eu vi na minha vida, que é marcar carro para Recife. Certo? As viagens são marcadas por Inês, é um trabalho árduo, mas só uma pessoa gentil e com a paciência que Inês tem é que conseguiria ficar, de fato, nessa função. É. E aí, a gente tem Serginho... Cadê Serginho? Não. Ele está ali na frente. Serginho, que fica na coordenação direta dos agentes de endemias. Certo? No organograma, ele fica supervisionado por João Marcos e ele supervisiona os agentes de campo. Né? E aí, a gente tem Jorge, também multifunções. E uma dessas multifunções é a coordenação da vigilância epidemiológica com todos os indicadores SINCE, NANCE, NASC e... Civep. E aí vão os SINCE, todos que vocês imaginarem. Tem Renata, que está com a gente há menos tempo, certo? Mas, assim, de enorme valia, que ficou responsável pela promoção de saúde, mas é o mais faz-tudo de tudo, de todos. E fica também ajudando Natali, que, infelizmente, hoje não pôde estar presente por problemas de saúde da filhinha dela. E Natali fica na coordenação de atenção à saúde, que antes chamava coordenador de atenção básica, que também fica. A gente tem Larisa, que é responsável, que é a farmacêutica responsável pelo município todo, por todo o município, de descontrolados aos medicamentos da atenção básica. A gente tem Ana, que está muito bonita ali de touca, que é a nutricionista do Núcleo de Apoio à Saúde da Família, mas também nos dá uma mão no hospital. E aí, Ana faz tantas consultas, como prepara as dietas, e é responsável, certo? Por essa, por a alimentação de vocês hoje. Então, foi toda supervisionada. Duvido que uma conferência tenha uma nutricionista participando da elaboração do cardápio e de toda a preparação mesmo dos alimentos. A Ana estava presente em cada momento. Aprendeu a fazer pão manhã com Carla, que é a nossa biomédica. Carla é a nossa biomédica, responsável pelo laboratório. E, no momento da conferência, está de cozinheiro auxiliar de Ana. Nós temos Girlene, que fica com a parte de contas médicas, juntamente com o prestador de serviço, Humberto, que vai ser um dos palestrantes, responsável pelos indicadores, que quem estava presente na prestação de contas do quadrimestre viu como é importante a gente ter esse levantamento de dados. Que se ficava essa questão. Fez isso, não fez? Não, mas fulano de tal fez um parque dentro do CACIM, mas não constava nenhum atendimento. Então, essa parte é importante fazer, é importante registrar. Senão, não parece aos olhos do mundo o que foi feito. E isso implica recursos e outros eventos. Nós temos Joelma, que trabalha na digitação e toma conta do Bolsa Família, importante, dentre outras coisas, o Bolsa Família, que é ela que faz esse acompanhamento todo, essa digitação. Perfeito? Nós temos Joedi, que trabalha, dentre outras coisas, vocês estão entendendo? Não estou citando tudo que se trabalha, dentro que a rede acaba fazendo tudo, mas Joedi trabalha com TFD. Nós temos agora os digitadores da atenção dos sistemas, que não é só a atenção básica, digitadores dos sistemas, que é Jorge também, Jailson e Thaís, que hoje também não pôde, teve o evento da faculdade, não pôde estar presente. Nós temos Isabela, que também tem muitas funções, está na fisioterapia do Nascio, e vocês veem muitas ações dela, principalmente com o grupo da melhor idade, aqui no CCI, porque a gente é essa mistura mesmo, essa família, ação social, educação, Marisélia nos ajudando em tudo, é o governo geral, nós somos essa família, então vocês veem Isabela muito aqui, muito junto com a Natiane, que, assim, a gente está se sentindo em casa, porque a Natiane fez a gente sentir que o CCI era a nossa casa, mesmo que a gente podia fazer e desfazer, e Bete, por favor, a Natiane, por favor, e aí nós estamos em casa. Nós temos a psicóloga, Leonara, que é o núcleo de apoio à saúde da família, e vocês, a maioria que é trabalhadora de saúde aqui, conhece ela nos postos. Temos o diretor do hospital, que hoje também está muito funcionando, não conseguiu nem sentar na mesa, que é Antônio Cláudio, que também faz as nossas partes de buco maxilo, dentro do hospital, não é só dentista, mas ajuda muito em tudo. Antônio Cláudio também está virando agora, o mundo funciona isso, que ele consegue agora calcular até, os materiais de limpeza do hospital, ele disse, coitada de alta, quando houve esse casamento, coitada, porque ele agora é o núcleo. Então, Laiane, que foi coordenadora de enfermagem, e também plantonista do hospital, e fica lá se desenrolando. João Paulo, o coordenador do SAMU, a equipe de endemias que está aqui, os agentes de saúde que sempre estão participando, a associação que é uma parceira, na pessoa de Tati, e agora eu descobri que está também, é multifunções, que estava decorando festa de aniversário, agora que eu descobri, socorro, que sempre, a gente de saúde também nos ajuda, e, gente, se eu esquecer a gente, eu queria agradecer a Mariana, por poder ter me apresentado, essa equipe tão maravilhosa, as pessoas só precisavam, se adequar nas funções que lhes pertenciam, porque você não é determinado, quando você começa a exercer a função, você vê aquilo que mais adequa, e aí a gente precisa ter a sensibilidade, de perceber o que é que eu posso fazer de melhor, porque toda essa equipe são pessoas, pessoas mesmo maravilhosas, e profissionais excelentes, e que conseguiram se achar dentro do seu município, para se fazer representar, então eu queria dar meu muito obrigado, a todos vocês, e que vocês são um presente. E aí 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 E aí